Como vocês estão vendo aqui, são produtos da Boticário e eu voltei a revender Boticário. Esse é o meu primeiro pedido. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar de novo. Como vocês podem ver, é bastante coisa, tem bastante perfume aqui. E esse foi só um pedido para iniciar. Eu já vendi Boticário. Aqui no canal tem um vídeo explicando por que eu parei de vender, pelo aborrecimento que eu tive, pela dificuldade que eu tive de pegar e agora é diferente. Como é que eu vou explicar? Só um minuto. Leve minha cara, tá gente? Eu estou assim, destroçada, destruída. Porque eu fui buscar esses pedidos na Miribeira. O que aconteceu? A Boticário, ela mudou. Diz que mudou de dono, segundo a moça falou isso, mas enfim. Ela mudou e agora está num galpão maravilhoso na Miribeira. E outra coisa, excelente o atendimento. E eu não tenho o que falar da primeira vez que eu fui lá. Eu fui lá hoje de manhã, hoje é sábado, dia 5 de agosto. Acredito que eu coloque esse vídeo ainda hoje mesmo. E eu fui lá pegar os pedidos. A menina viu, meus clientes ficam só pedindo o Boticário. E eu conheci uma menina, mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp. E ela disse que eu poderia, me incentivou a voltar. Diz, volte Lânia, vamos fazer o teste, você vai gostar. Então eu fui hoje de 8 da manhã. A Boticário disponibiliza um ônibus. Gostei demais, no ônibus eles oferecem suco, água, bolo. E esse ônibus dele sai de 8 da manhã, aqui em vizinho onde eu moro. E de 11 horas ele sai de lá. Quer dizer, o ônibus hoje foi cheio, lotado. A maioria das meninas só vão nele fazer o pedido na Miribeira. É um pouco longe, eu tenho que pegar 3 ônibus pra ir pra lá. E eu gostei. Cheguei lá, fui super bem atendida. Meu cadastro já estava ativo. Ela queria que eu pedisse o kit de novo. Eu disse que não ia pedir. Ela também disse que não tinha problema. Ela não insistiu. Eu gostei demais dela. E ela me explicou muito bem. Então veja aquela outra vez. Que eu não tinha informação. Tá gente? Eu não tinha informação correta. Por isso que aconteceu aquele comigo. Então eu não pedi o kit. A loja tá maravilhosa. Você pega um carrinho e escolhe o que você quiser. Eu não pedi nada a mais. Tá gente? Eu só pedi produtos que meus clientes pediram. Eram só pedidos. A maioria dos meus clientes são homens. É pouca mulheres. Mas eles adoram perfume. E aqui tem até um hidratante. Que foi um homem que pediu. Que é do trabalho do meu marido. Então eu vou gravar pra vocês. E se eu continuar pegando eu vou gravar. Tá? E vou falar pra vocês. Mas pelo menos aqui em Recife. Lá adorei. Não sei se vai melhorar. Se vai continuar do jeito que está. Mas eu adorei. Como foi o atendimento. Foi perfeito. Tá gente? Essa é a revista do ciclo 11. Essa revista do dia 24 de julho a 13 de agosto. Foi a revista que ela passou aqui e deixou. A Boticário. Ela vende sacolinhas. A Natura também vende sacolinhas. Eu não sei se as outras marcas. Mas a Boticário. Ela deu umas sacolas. A moça disse que a cada três pedidos eu recebi uma sacola. Então eu recebi uma, duas, três, quatro, cinco. Eu não comprei essas. Essas daqui ela me deu. E de brinde. Eu ganhei esse Malbec. Porque eu atingi uma pontuação lá. Um valor X. E no ônibus. Quando a gente vinha. Ela faz o sorteio. Ela fez o sorteio de desodorante. E eu ganhei. Dentro do ônibus. Tá gente? Ela faz sorteio. Distribui lanche. É bem animado. E de pedidos. Vamos começar. Eu peguei esse Egelman. Boticário. Peguei também. Esse é Egel. Dout. Feminino. Esse aqui é feminino. E esse é masculino. Lembrando que isso daqui é de cliente. Aqui nada é meu. Tá gente? Nada aqui é meu. Tirei nada pra mim. Peguei esse Arbo. CML. Masculino. Esse Men Oli. Também CML. Masculino. Esse Malbec. Intenso. Noi. Ele é uma edição limitada. Esse Malbec aqui. Edição limitada. Feminino. Peguei esse Acordes. Peguei o Cicita. Cicita é maravilhoso. Delicioso. E esse Native Spa. Estava em promoção. Que a pessoa... Esse Native Spa estava em promoção. Com 20% de desconto. E o que a pessoa pediu. Ele não tinha lá. Então eu trouxe esse. Pra ver se a pessoa quer. Se a pessoa não quiser fazer o que. Eu vou acabar vendendo pra outro cliente. Peguei o Native Spa. No caso peguei dois. Estava em promoção. Um é de um cliente. E o outro. Também peguei. Mas eu acredito que eu venda rapidinho. É super tranquilo de vender. Peguei dois bloquinhos. Esse bloquinho. Que é mais organizado. Fica uma coisa mais organizada. Eu peguei dois. Foi R$1,99. Lá também tem tudo que você quiser pegar a bolso. E você não é obrigada. Você vê. E o bom é que você vê. Tá, gente? É no ônibus. Eu ganhei esses dois saquinhos de... De amostra do Malbec. Cada uma vem cinco amostras. Esse é o Malbec Play. Que é aquele Malbec de 50ml. Que é o Malbec infantil. Eu ganhei essas duas amostras. Adorei. Eu ganhei essas amostrinhas. Essa é a revista nova. Que elas me deram lá. Que é o Ciclo 12. Que tem até um lançamento aqui. No perfume. E também ganhei essa bolsinha. De tecido. Boticário. Acredite na beleza. Venda direta. É aqui. A loja. Rua Engenheiro Alvarez de Souza. Número 759. Rua Engenheiro 759. Em Biribeira Recife. E aqui atrás tem Sol B. Ela é uma bolsinha. Um brinde. Que eles estavam dando lá. Eu não sei se estão todas as vezes. Mas deram dessa vez que eu fui. Eu gostei. É um mimo. De você guardar as revistas. As sacolas. As coisas. Então é isso. Gostei. Fiquei até surpresa. E realmente eu comentei lá com a moça. Ela disse. Lá não tinha condições. Não tinha estrutura. Por isso que a gente se mudou. Mas ela disse que lá. Na Conde da Boa Vista. Já tinha mudado. Já estava bem melhor. Já tinha melhorado bastante. Então é isso. Ah, veio outra revistinha aqui. Deixa eu mostrar. Veio também essa revista do revendedor. Aqui é mais explicando mesmo as coisas. Não tem promoção aqui não. Pra gente não. Que é revendedor. Tudo que tem aqui. Tem na revista grande. É só uma explicação. Dos ciclos. Das coisas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Bye, bye.